Fala aí pessoal, beleza? Colossi de volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera estamos aqui novamente com Power Rangers Mega Battle, esse game que vocês vem gostando bastante de ver aqui no canal, então vamos seguir aqui na segunda missão do jogo, eu acho que a missão não é de defender a cidade, eu não lembro agora qual é o nome da missão, mas vamos lá. Tá, acabamos de chegar na segunda parte da segunda missão, deixa eu ver o que vai ter aqui, temos mana, então bora lá, vamos tomar cuidado, ô malditos, porque a gente não está morfado cara, então a gente fica mais fraco, beleza, o grandão já foi, putz, eu não tenho arminha velho, eu não sei como funciona o lance para morfar, Ah, eu sei que fica uma áurea em volta do personagem, mas não é igual do Super Nintendo que tinha uma barrinha que carregava, sei lá, pelo menos eu não vi ainda o alfa ali, apesar que eu acho que não tem nada para a gente upar, aí temos uma Ranger Coin só então, não adianta nada cara. Esse aqui custaria um, mas sei lá, tá rápido, acho que não, olha, tem um Shoryuken aqui, vamos pegar ele vai, vai liberar opções para próximas habilidades, então, importante né, liberar novos combos. Eu achei essa mecânica velho, de você upar o personagem muito foda cara, muito foda, me lembra muito Castle Crashers, para quem jogou Castle Crashers aí sabe do que eu estou falando né, esse lance de você, aí dá para morfar já, e esse lance de você conseguir customizar o seu personagem com habilidades novas e tal, isso é muito foda velho. Como será que eu faço o ataque novo, como será que eu faço o ataque novo, tem o que descobrir. Lixo, falou, não morreu ainda cara, maldito. Ah, aí beleza, vamos dar uma testada no golpe novo de espada, a gente pegou no vídeo passado, olha, é muito foda velho. Tipo, a gente bate, bate e joga o cara para longe. É bom quando tem um mob de inimigos, aí você consegue, olha, agora ficou pedreira, hein, você consegue matar todos de uma vez só. Morre. Aí. Tomar cuidado com esse cara do cristal. Ô, droga. Aí. Porque ele é pedreira. Preparar o combo que eu vou bater com a espada. Ô, merda. Tá rindo aí, trouxa. Rindo não, palhaço. Ui. Tomar cuidado porque ele explode, vai. Nossa vida já tá baixo, jogo não é fácil, tá galera. Definitivamente o jogo não é fácil, cara. Ô, bosta. Ah, merda. Vamos ver o que tem aqui. Mana. Vida de novo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ué. Que doideira, velho. Achei que seria alguma coisa pra bufar a gente, sei lá. Mas não. Parece que não é nada. Vamos seguir aqui. Tomar cuidado com a armadilha. Esse grito, velho, do final do combo, me lembra os gritos do Mortal Kombat. Bate? Quer ver? No próximo combo, vocês vão entender. Ó. Ah, tinha que... Tinha que tirar o mecanismo. Ó. Olha lá. Ah, 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 ah. Velho, é igualzinho o grito do combo do Mortal Kombat, velho. Igualzinho. Olha lá. Puta, velho. Muito igual. Cacete. Será que pegaram do jogo, velho? Não é possível. É muito parecido. Muito parecido. Porque quem jogou Mortal Kombat... Com certeza pegou a referência. Com certeza. Vamos lá. Olha lá, velho. Nossa, é muito igual. Ih. Eu só tô sentindo falta dos monstros fazendo barulhinho de... Peru, né? E cara, isso tem que ter no novo filme dos Power Rangers. Tem que ter. Olha. Inimigo novo, hein? O que ele tá fazendo, velho? Como que eu... Como que eu atinjo ele? Ah, seu lixo. Vai ficar defendendo, eu vou te agarrar, cara. Dessa eu não sabia Dá pra você pegar e bater o cara no chão Beleza Esse aqui são aqueles bichos do filme, né? Dos Power Rangers Naquele momento que eles vão pra ilha Recuperar os poderes São esses monstros aí Igualzinho Ok Eu acho que agora a gente vai Pra terceira parte, certo? Ô burro Tô caindo na água Falou É, a gente pode lançar os Vamos ver se dá certo Falou Beleza, velho Vem cá Olha que eles morrem Ah, vou nem ficar batendo, cara É só pegar aqui na manha Falou Ah lá O combo da espada já manda eles longe, velho Vem cá, maldito Falou Vai, vai, vai Ah, roubaleira Roubaleira Aí Maldito Sabe o que eu tô sentindo falta aqui? Uma fase no skate Sei lá, na prancha Igual tinha aí nas fases do Super Nintendo Ah, esse aqui vai ser tranquilo, velho Ai, ai Ou não Ô, maldito Vem cá Falou Ah, lixo Aí Falou também Eita Não Ai, ai Caraca, que bicho maldito, velho Não Ah, burro Ele caiu, velho Se matou Puta merda Tá difícil aqui, cara Nossa vida vai Vai acabar Vamos pegar esse aqui também Poderia dar pra agarrar no chão, né Seria melhor Ih, rapaz Ah, eu não caí, velho Jogo ladrão Esse aqui eu não consigo agarrar Ah, sai de perto dele Sai de perto dele Esse aí não dá pra agarrar Deixa ele rir aí, ô trouxa Aí Cara, nossa arminha tá bem overpowered, hein Até agora a gente conheceu aí Sei lá, uns sete tipos de inimigos diferentes Mas Tirando os homens argila Esse aqui são os únicos diferentes, né Até agora Eu achei muito foda esse aqui, cara Do filme, velho Muito boa referência Vai lá Não Lixo Ah Merda É, esse aqui eu não devo conseguir Agarrar, né Olha o tamanho dele E agora Na verdade Eu nem sei Onde a gente tá Em cima de um pedaço Uma placa de publicação Beleza Caraca, agora A música ficou Um heavy metal pesadão aí Fica lixo Cara, o jogo Tá muito legal, velho Tá muito legal Pra quem não jogou o game ainda Não comprou Tá na dúvida Compre Vale muito A pena, cara Se você é fã de Power Rangers Você cresceu vendo isso aqui Você tem que comprar o game É muito legal, cara É muito legal Tem um pessoal reclamando do preço Mas, velho Tipo, 40 reais o game Tá ligado Não é caro, velho Não é caro Já joguei aqui, sei lá Uma hora e meia de jogo Quase duas Vai Então Olha os bichos ali bugando Então, tipo Vale muito a pena, cara Muito a pena Tem jogo Hoje a gente paga 200 reais Que eu não tenho 5 horas De duração, cara Então Eu não vejo problema Me pagar 40 reais um game Que vai me dar aí Umas 4 horas Sendo possível jogar em co-op E é muito divertido, né, cara Acho que esse é o principal ponto Do game Ele é muito engraçado É divertido Tirando o fato Das customizações Do personagem, né O que é esse R2 aqui É isso Ô, louco Eita Eu nem sei O que eu tô fazendo aqui Galera Vamos ao modo Mega Power Rangers Aqui, velho Se liga nisso, velho A gente não tinha visto isso antes Até agora Será que foi aquela habilidade nova? Olha lá Que foda, cara A gente não tinha ativado isso ainda Pelo que eu percebi É quando enche a barra inteira de mana Muito foda Muito foda Vamos lá Vem cá, lixo Esse aqui O único jeito de matar É assim, né, velho Pegando e dando uma cacetada No chão Porque Ele tem uma defesa boa Então Apesar que ele É bem fraco Na real, né Tipo Sei lá Uns dois agarrões A gente mata Ô, maldito Aí Carregamos de novo O especial Eu vou guardar agora Eu não sabia disso aí, velho Com certeza É a habilidade Que a gente pegou lá Porque A gente tinha chegado A carregar Todo o especial, né E nada tinha acontecido Vamos lá Eliminar um dos inimigos Aqui Falou Será que o boss Vem agora? Será? Olha que maldito, cara Caraca Eu vou ter que ativar O especial aqui Ai, eu usei Meu Deus Eu usei a porcaria Do meu Eu usei Meu Deus do céu Cara Tá difícil aqui, hein Deixa eu matar Esse argila aqui Caraca Vamos morrer, velho Nossa Sai daqui Sai daqui Meu Deus Tá muito difícil, velho Caraca, mano Tá muito osso, velho Nossa Tô tenso agora Aí, morreu esse aqui Morre esse aí também Beleza Tamo bem Caraca O jogo tá Ah, maldito Morre, morre Explode, explode Vagabundo Não morreu Meu Deus Não Ah, droga No combo da espada Velho No combo da espada Mano Não acredito Aí, seus malditos Beleza Agora deu certo Vamos ver Eu acho que agora Vai vir o boss Galera Ou vai pra terceira parte Cara É a terceira parte Da segunda fase Meu As fases são bem longas Tá As partes entre elas Fase não é muito curta Não Cada uma tem em torno De 20 minutos Né Então São três partes Por fase Dá quase uma hora Por fase O jogo Realmente Como vocês podem ver Ele é bem difícil Cara Se você não Tomar cuidado E souber E também avaliar o vídeo Com o seu Gostei Beleza É isso aí Galera Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Até lá Valeu Falou E sia Tchau 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 Tchau